E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. E aí pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, você não é foguete, até foguete, cê sabe, cê não é um frissaleiro. Você pode se achar o cara, mas foda de tudo, eu sou Sputnik, porra, eu cheguei primeiro. Se é Sputnik, cê chegou primeiro, na 12, eu vou te explicar como é que é. Se é piloto da NASA, os menos gente passa rapidinho, se eu tô de XRE. Se eu tô de naveira, é melhor cê nem brotar, porque seu baile tá comendo, eu e o Coro tá dançando, o Marco tá falando merda, mas tá lá pra baforar. Tá, tá ligado pra jupar, e o cara chega assim, só tá lá pra afilar. Você pode falar, mas não empanque, de R.A. eu sou foda, empinaboco do pé no banco Empina a moto com dois pés no banco, Dudu empina a moto com os dois pés nessa cara Eu tava com o brazão, enquanto vocês iam perguntando se tinha um lô de 5 e era da rara Então, pra não voltar, Dudu se tá marcando de toca que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente, então é melhor você não pagar de pagoezinho que ia dar ponte pra cá Eu posso pegar minha mata, mano, não importa, meu amigo, eu tô passando nessa porra, faço drift a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro fantasma, seu corpo pega fogo e você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo que eu tô falando, pra ser sincero, mano, então olha esse oriente É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro, eu sou fantasma e você sai da minha frente Motoqueiro sem plás, gabistola com um era só raspado E é aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada Todo coisa é melhor que seus amiguinhos, então, e se você quiser me trompar, arruma confusão comigo Pode botar fogo dentro da minha casa, não importa porque você sabe que eu não entendo as paradas Que você mana, você fala um monte de merda Só tem o clobo, então eu sou superação Botafogo, eu virei nego drama É isso que a minha rima, mano, agora é partida É tipo o negro dama, destruíram minha casa Foda-se, eu tenho um oroche pra me dar várias camisas Ae, seu assunto é perder Resolvi me aprimorar Porque é hip hop, eu tenho que me lapidar Sabe por que você não vai passar? O rock nem se esforçou Madara vai pro seu lugar Você vai apanhar, pode não ter perdão Você acaba de mostrar que tem evolução Hoje você não conta com a sorte Falou rei Jesus perdeu E virou um megazô Abriu minha cabeça, rima com isso que foi metade Eu que abri as luzes, você lembrou pela metade Sem Rock Lee nem Madara agora Você quer comparar Então, você fica puto Você só pode jubante Me chame de Hokage, eu sou Naruto Pode ficar forte o que for Lembra de Wiley, meu Abriu meu coco, você é indelinquente Abriu meu coco, injetei ideia Da aldeia que eu venho, o nome dessa porra é anabolizante Sabe que guerreiro de verdade aprende na prática Na prática vacilão, da aldeia que eu vim Não é anabolizante, é tricampeão Sou burro, nessa batida Tricampeão, cinco finais consecutivas Mas sabe que agora perde a vida E do CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas O CDB que eu te ganhei foi nove semanas seguidas O CDB que eu me ganhei foi nove semanas seguidas Não foi pro nacional, passou vergonha perante seu povo Saiu da seletiva e perdeu Ora, e vou pra mim te molho Barulho da batalha O tempo muito grande de XL quando eu faço rima Eu sou baleia, grande sim, mas orca assassina Cê não fez rima, e agora uma ova Um queito e uma barriga, tá bebendo igual camelo É três corcovas? É dentro de Rima Eu quero falar isso, é absurdo Mas sabe que o Dudu faz prista ali pra todo mundo Mas sabe que cê é mó cuzão, meu irmão Cavate é ruim de rima, mas desenrola Tem mó papão Ele como, meu mano Mas é por isso agora que ele tá se queixando Sabe por que ele me detesta? Que além de dar foco na bochecha de bulldog Eu sempre zoio sua testa Ele como, meu amor Atacabana, a energia raciona Desliga o refletor Então, esse é mó bad Se eu jogar o flash aqui, Cadu nem precisa gastar o cast com LED Então, eu sei que ele é boa de pá Mas esse estilo de rima é muito fácil de ganhar Sabe por que eu quis primeiro? Porque acabei de te dar um pau e nem vai precisar de terceiro No trap eu não sei Cê joga boom bap ou qualquer beat agora Irmão, te ensino, sou sensei Eu vou nascer como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar O título que você mesmo se deu Eu não preciso e eles que vão gritar Que agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima Me ganhar essa batalha que sem copiar alguém Que utilidade, na verdade, o talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia Eu vou matar você, simba, porra do sua game Mano, eu não me importo com isso Na verdade, mano, isso é comum Mano, eu não nasci um rei Chabalei e me tornei um Mano, sabe agora como eu faço Deixa aqui comigo, o J-Luke tá chegando na levada Eu me partilho seu espaço Mano, você tá falando pra caralho Tá ligado, mano, é que eu sei Vou matando esse cara agora, mano Eu lembro que você até falou que era sensei Mano, você fala que é sensei Mano, você tem dado que você manca Mano, você tem a sua boca que já faz a preta Você, agora eu se tornou um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto Hoje em dia sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Mano, eu reparar se quem de Lia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Cê tá ligado e eu muito bem Cê é todo visualização Então espera que eu trouxe também Cê é questão de visualização Mano, você abençoa o sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Mano, isso é mentira Cê sabe como é que eu faço Que é bem, bem Quem conhece até sabe do grito Dudu, você não pode pra quem Cara, tá no meu estado Tá falando merda, cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido Como quer comparado comigo Mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem Dizem que eu não posso Mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem Cê sabe, te mato e você fica só Realmente a gente é comparado Mas ser comparado Não quer dizer que eu sou pior Tá ligado mano, então pode pá Realmente a gente é comparado Meu passagem Vim no seu estado Aqui pra te matar Quero ver se liga Tem a look vai chegando agora Mano, mas você arrumou briga Sempre calma Mano, e você arrumou briga Tem a look te matando Com a levada camomila Você arrumou briga Na verdade mano, calma aí Cê sabe que agora eu mato você Gelado, então fica frio aí Eu arrumou briga Mas não, acabo contigo na construção Cê tenta só que você look Segue porque você me manja de improvisação Relaxa que gelado sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico sativa pra ganhar do Dudu Eu mando a rima O meu flow é sempre opióide O seu da mão é tipo malorfina Mas o meu vici é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos quer só flow Não dá show Toma um palco no assunto é rima É mais do que depressão Tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha não é cheira do pagueiro Falou que esse é replay da minha derrota Vai pra dar replay Tem que acontecer primeiro Foi barco incapaz Desmente no instinto Mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer Tá bom antes de ser favorito Só mentira eu fui empavoritado Recute não seguir Não seguir disto E é por isso que agora Nauro não vai tomar dores Você não segue pra ser MC Vira blogueira Chora no seu derrota Lá para os seus seguidores Enquanto o seu seguidor Volta para o voto Que o voto não sonhou Então volta pra câmera Meu voto é no hip hop Mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz Incapaz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 Do seu time vai chegar nos meus pés Não sabe o que eu sou cristalheiro Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu jadeiro derruba seu time inteiro O meu jadeiro derruba seu corpo E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão É pacto de sangue Aqui é cada um por si irmão E ser pacto de gangue Tira o papel do lado igual Bloods e creeps O mundo todo dominando mano Todos os beats Vou acabar de ser valente seus kits Mas você não é um crente Tudo te bota no crente com o bicho Então só volta pra esse beat É o que sabe Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje sempre eu acorde com a sede de vencer Igualzinho a beat no beat com o emicida Sabe que agora eu faço beat E mando não é plancheira Fazendo em emicida Cê lembra do rachite Pra te ajudar na batalha Chama a rezadeira Agora clama Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na clama Eu dominei essa desgrama Depois da derrota cê não chora Amigão me van que anda Calma, calma, calma Falou antes de dar a herança Mano cê não pegou essa parada Cê é herdeiro maldito Toro de tudo Toro nem ninguém herdeiro de nada Pode tomar essa história Essa é a minha obra-prima Da excesso que é de seso Estilo a cara Boleias, rimas Acabando, suicidando, afitando Pula que o desejo está trabalhando O cão tá pensando Vem o que eu tô te pensando Falar de nacional Vou ter que explicar o cena Esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo Você não vai lá pra fora Seja gagueja aqui dentro Eu sempre lá tô voltando Pra ser vinte arrombado Ei, cê tá achando que eu vou ser diferente Quando você vai sair do limite do meu estado Nunca sabe que eu sempre Você é seu pesadelo Porque você me enxerga Quando você tá se olhando Dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo Nem seu amigo Então pode par Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Ei Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou dar para o início de roda Alguém pega o joio, o trigo Olha a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz a barran O CHB esquecendo o palco E eu dei nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se no processo Na verdade fala de nacional Dentro do próximo ano Só mais uma vez Desculpa no palco As derrotas CHG tá somando Uma, duas, seis Por vários números Porque agora de novo eu ganho Não 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 Tá contando Como você vai se encontrar Não 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 É questão De exaltar Não É questão De você ser a menor Pois enquanto você continha Vivendo com o inimigo Mano Você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo Não sou seu amigo Já fazerá para PTC Que para vocês Eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar Maldendo essa equiprada Obrigado de coração A todos Pelos apoios Pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Deixa aqui nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal rapaziada, tamo junto é nóis, obrigado de coração mesmo pelo apoio rapaziada, tamo junto é nóis, falou